As Aventuras de Mike Já volto, meu bebê? Dona Amanda! Não acredito nisso. Me conta mais. E da onde saiu esse cavalo, gente? E aí vão precisar reformar a casa? Ainda bem que aqui em casa não acontece nada de estranho. Então tá, tá, tá. Vou lá terminar de fazer o almoço. Outra hora a gente se fala, tá? Tchau. A humana tá vindo. Filho, o almoço tá quase pronto, tá? Quero ver você comer tudinho. Tchau. 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 Tchau.